Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim... O que foi? Mais uma vez, eu por aqui... Eu vou gravar com ele, eu insisto pra gravar com ele, ele não quer gravar comigo. Eu mereço isso. Eu não sei que milagre, hoje a gente veio só pra gravar vídeos, aproveitar, Bate. Toque só. Só pra gravar vídeos, não sei que milagre. Mas o vídeo de hoje vai ser reagindo às... As fotos antigas das... Fala direito! Foto antiga. Vai ser reagindo às nossas fotos antigas. Então é bem... Meu Deus do céu, eu fico com vergonha de mostrar essas fotos, porque eu vou perder minha dignidade aqui. O que você vai mais ver em mim é cabelo grano. Principalmente. E em mim é tudo defeito. Então é isso, hoje já espero que você goste muito do vídeo. Já vai deixando o like de vocês, já vai se inscrevendo no canal pra você não esquecer, tá bom? E comentar também se você gostou e segue nós no Instagram. O dele vai estar passando aqui e o meu aqui. Apesar que eu não mexo muito mais, ó. É, mas eu tô sempre lá, ativa, tá bom? Blogueirinha. Posto sempre dicas, posto de tudo lá. E vocês vão ver sempre o ativo nas minhas stories. Então segue lá e bora lá pro vídeo. A primeira foto vai ser a primeira vez que a gente se conheceu. Literalmente, primeira vez, primeiro momento, primeiro dia. Que é essa fotinha que vai estar aparecendo aqui no meio pra vocês. Ela é importante. É, no outro vídeo a gente falou a mesma coisa e nesse vai estar esse espacinho aqui que é pra aparecer a foto, né, pra eles? Isso. Ó. Então, bora começar com essa foto aí. Essa foto foi o primeiro dia que a gente se conheceu, né, que depois a gente ia fazer um vídeo, né, gravando, nos explicando como a gente se conheceu e tudo mais pra vocês saberem um pouco da nossa história. Isso. Tá? Então esse foi o primeiro dia que a gente se conheceu, né, a gente tava num shopping aqui. E eu tava com uma vistinha aqui, ó, que eu era meio, né, desvirtuado. Tá, vamos lá. Eu, tipo, super vergonhosa, né, é... Só tirei uma fotinha com ele lá e ele super com essa risquinha aqui na sobrancelha todo desviado. Toda vez eu fazia, ficava horrível, mas pra mim, né, ficava limpo. Tá, agora vamos para a próxima foto. Essa foto aqui foi o primeiro dia real que a gente se conheceu, né, que a gente tava gravando. O primeiro momento que a gente sentou, assim, conversou, sabe, assim, se conheceu. É, eu sem intenção nenhuma, né, nesse dia, mas ele já tava com as suas intenções. Não, não, não tava tanto, assim, comecei... Mas ele falou que quando olhou pra mim logo e tal, ele sentiu coisa diferente, né? Eu senti o negócio, assim, batendo mais forte, falei, ué, esse negócio tá errado. Aí depois, né, foi dando o que dando. Tá, então a gente conversou muito, tipo, super amigos. Aí, essa foto agora, eu trabalhava numa loja, né, quando a gente se conheceu. E no outro dia, lá, ele foi pra loja que eu trabalhava, a gente não conversou mais ainda. No outro dia não, quase todos os dias, até quais três quilômetros, no sol, eu ia pra ver ela. Que vai ser essa foto aí. E, é, né, não tava parecendo eu tão feia, porque tá um quilo de efeito aqui nessa foto, né, mas tudo bem. Próxima foto será essa. Que, gente do céu, eu dando um zoom aqui na minha cara. Meu Deus, que coisa feia. Não sei se vai focar. Por causa da luz. É, por causa da luz não vai focar muito, mas... Tá um horrível. Primeiro, que a minha sobrancelha tava super grossa. Eu não fazia nessa época, né, eu fazia, mas, tipo assim, eu fazia uma bagaceira, eu não sabia fazer. E hoje, minha prima faz a minha, né, então é, assim, perfeita. Aí, ó, essa foto aqui foi quando eu tinha tocado aqui, tocado aqui na casa dela. Aí, eu ficava no violãozinho, né, só pra... Tentar conquistar. Próxima foto vai ser essa aí, horrível, sem qualidade nenhuma. É... Meu Deus do céu, não sei nem o que reage das minhas fotos. Mas, nessa foto aqui, a gente tava em um casamento. Que, inclusive, ele me passou muita raiva nesse casamento. Porque, assim, logo no início, ele era muito ciumento, sabe? Só que ele não tinha nada, mas ele tinha muito ciúme. Eu já amava, sabe? Aí, eu passava muita... Raiva. Próxima foto, será essa aí? Que foi a gente voltando de um culto. Foi a primeira foto com ela, assim, né? Sim. Cara, eu não gostava de ter a foto, assim, sabe? De longe, assim, só selfie mesmo. Eu falava, vamos tirar uma foto pra aparecer o nosso look. Ele não gostava. Nesse dia, eu não sei que milagre aconteceu, que ele foi tirar uma foto comigo normalmente. Olha a altura desse cabelo. Morrendo de vergonha. Tipo, ele não cortava o cabelo dele. O cabelo que tá sendo cortadinho, porque agora que a gente se conheceu e tal, ele foi se arrumando mais, mais antes, minha gente, do céu. E a gente ia montar do culto e tudo mais, a gente foi tirar essa foto. A gente também nem era namorados ainda, mas a gente já tava tirando foto como se fosse casal. Agora essa foto. Que horrível. Ainda foi lá quando eu ia lá na loja dela. Eu trabalhando, tipo, maior desarrumada, maior cara de cansada. E ele lá tirando foto comigo, né? Ele só vivia com esse fone que tá aí aparecendo no ouvido dele. Parecia um doido. Se você viesse ele na rua de manhã, ele tava com esse fone. De tarde, era 24 horas com esse fone no ouvido dele. Todo mundo falava. A próxima foto será essa aí que vocês estão vendo. Ele, como sempre, com o fone no ouvido. Quando não era aquele que apareceu na foto anterior, era esse fone aqui. Ele era viciado em fone. Hoje, tu nem usa, né? É. Aí essa foto aqui foi assim. Quando a gente ficava aqui na esquina já pra conversar, trocar ideia. Se conhecendo melhor, entendeu? Ele sempre vinha aqui pra casa. Sempre, toda noite. Quase toda noite, né? Logo no início. A gente conversava e tudo mais. Bateia um papo. E assim foi que a gente foi se aproximando mais. Entendeu? Às vezes quando eu tava triste, chorando por algumas coisinhas assim que tem acontecido. Que não vem ao caso, mas quem me conhece sabe. Ele vinha aqui, me consolava e tudo mais. E é isso. Próxima. Eu vou mostrar. Não, eu tô falando assim. Você já ama? Essa foto aqui. Essa foto aqui é um print de uma chamada de vídeo. Porque a gente já vivia em chamada de vídeo, né? Ela percebeu? E se você percebeu, eu tô com a mesma camisa de sempre. Era um print de uma chamada de vídeo. Porque a gente só vivia fazendo chamada de vídeo pra conversar. Eu não sei de onde vinha tanta conversa, tanto assunto. E hoje, depois de noivos quase casados, a gente já era assunto, né? Pior. Aí, é... Ó, gente. Como sempre, o risquinho dele. Como sempre, né? E eu não vou nem dar um zoom em mim aqui. Ele não quer, eu não sei nem porquê. Porque eu não tô vendo nada demais aqui nessa foto. Sério, agora eu. Olha pra isso aqui. Meu Deus. Eu ia assustar quem? Eu não sei como tu começou a gostar de mim, não. Real? Porque hoje eu tô maravilhosa, mas antes eu era feia. Pela fé. Próxima vai ser essa foto aí, que foi a primeira vez que ele levou pra lanchar, né? Pagou a pizza e tudo mais. Tipo, o maior carinhoso, sabe? Hum, estranhei. A gente tinha voltado da igreja. Aí foi outra foto que ele tirou assim, completo. Próxima foto é essa. A gente já colocava na legenda que ele era chato, né? Porque ele era chato, real. Eu acho que ele tava com raiva de mim aqui nessa foto. Aí nós já começamos a fazer mais stories, sabe? Aí ele já tava mais aberto assim pra deixar eu gravar ele. Próxima é essa aqui. Ele tava com raiva de mim nesse dia. Não sei nem como foi que ele, tipo, voltou a falar comigo, né? Mas a gente fez um skin care, né? A gente passou a gila no meu rosto. Tava faltando energia nessa foto. Aí o nosso amigo, né? O Juan, ele ligou o flash, assim, a lanterna do celular. A gente conseguiu ter essa fotinha. Tá. Próxima era... Ó, todas essas fotos que a gente tá mostrando pra vocês, a gente não era assumidos ainda. Mas podem ver que nessas fotos a gente parecia namorado já, né? Mas a gente tava só apenas se conhecendo. Todo mundo perguntava, né? Não. A gente tava apenas se conhecendo mesmo. Próxima foto é essa aqui. Que fazia pouco tempo que a gente ia se reconciliar. Porque ele tava com raiva de mim. Ele não falava comigo por nada. Ele tinha um ódio de mim que você nem imagina. Uhum. Tinha. Mas tanto assim também não. Tinha sim, Ruivo. Porque você não queria nem que eu chegasse perto de você naquele dia que você veio trazer a manga aqui. Meu Deus do céu. Tava com raiva de mim. Tu não queria nem ver na minha cara. E ia acontecendo não sei o quê. E ia bater em mim. Pronto. Próxima foto é essa aqui. Não tá tão destruída não, né? Só minha sobrancelha mesmo que tá horrível. Mas se tivesse feita, ficaria bem legal. Próxima foto. A última, né? Pra não ficar o vídeo tão longo e vocês não terem paciência de... Nós já tava assumido, já. Já? Sabia. A única foto que nós já tava assumindo é essa aí que tá passando. Ó, essa foto ficou mó linda. Eu coloquei no meu perfil do Facebook há mó tempão. Só o único problema é a minha sobrancelha real nessa foto também que tá precisando fazer. Só isso. A minha também tá meio cortada. É. Hoje, ó. Ele tá um anjo de Deus. Nem faz isso mais, sabe? Mas é isso, gente. O reagindo às nossas fotos antigas de hoje foi esse. Deixa muito like. E se deixar muito like, a gente vai trazer a parte... Dois. E tem várias fotos. E hoje dá pra fazer acho que até a parte cinco. Tanta foto que a gente tem antiga e vídeos. Tudo. Então é isso. Se inscreve no canal. Comenta muito aí abaixo. Segue nós no Instagram. Deixe likes. Segue nós no Instagram que vai estar passando aqui abaixo e na descrição do vídeo. Então é isso. Like. Like. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Quase que derrubar pro celular.